Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa sétima aula de Matemática para o Enem Frações. Hoje nós veremos, então, adição e subtração com denominadores diferentes. A gente viu em alguma aula passada adição e subtração com denominadores iguais. Então, agora nós vamos ver com denominadores diferentes. Pois bem, aqui temos uma imagem nela. Está uma bagunça, mas ela representa aqui a soma das frações com denominadores diferentes. Então, qual seria a soma de todas as peças coloridas? Bom, do jeito que está, a gente não tem como saber. Então, vamos pôr um pouco de ordem na casa. Vamos separá-los por tipo. Bom, agora que nós separamos por tipo, a gente consegue contá-los. Então, vamos contá-los. Nós percebemos que nós temos um inteiro, cinco meios, sete quartos e cinco terços. Mas, o que a gente faz com isso? Bom, até agora, não podemos dizer quanto é tudo isso. Nós sabemos que nós temos essa quantidade de peças, né? Como se fosse um quebra-cabeça. Nós temos essa quantidade de peças. Mas, se nós escrevermos essas quantidades em números, nós observamos que nós temos, então, um inteiro, cinco meios, sete quartos e cinco terços. Que é exatamente o que a gente tinha visto através do método gráfico. Então, a gente soma, né? Então, aqui nós temos a nossa soma. Porém, observe que nós temos os denominadores diferentes. Sim, nós temos os denominadores diferentes. Mas, olha só, uma técnica muito interessante que a gente aprendeu é a simplificação. Que ela faz com que ela mude o valor do denominador e do numerador até o ponto de ela ficar irredutível. E, se você perceber aqui, nós temos somente frações irredutíveis. Então, nós podemos fazer o caminho oposto. Ao invés de usar a simplificação para levar a fração irredutível, nós partimos da fração irredutível para chegar até uma fração um pouco maior. Bom, se você perceber aqui, nós vamos usar o denominador 24 para expressar como base comum. Por que o 24? Porque nós vamos fazer exatamente isso. Nós pegamos o 1 inteiro e multiplicamos pelo valor 1, porém, com a base 2, com o denominador 2, com o denominador 3, com o denominador 4. E a multiplicação destes termos aqui é exatamente 24. Isso, se você olhar com atenção, acontece em todas as frações. Então, todas as, digamos assim, ao invés de simplificação, complexação, tornar complexo as nossas frações, mudou o denominador. E se nós dividirmos 24 por 24, voltaremos a 1. Se dividirmos 60 por 24, voltaremos aos 5 meios. Se dividirmos o 40 por 24, voltamos aos 5 terços. E assim, a mesma coisa com 42, 24 avos. E agora que a gente tem o denominador comum, a gente já aprendeu a fazer isso. Bora somar. Então, a gente soma o quê? Os numeradores. E como o denominador é igual para todos, a gente só mantém. E no final, a gente simplifica. Simplifica por quê? Porque a gente percebe que estes dois números são pares. Então, nós podemos fazer esta simplificação e obter o valor de 83 dozeavos. Porém, existe uma outra técnica que usa o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum. E a gente vai obter o mesmo resultado através de um outro caminho. Bom, aqui eu vou fazer a decomposição do MMC. Aqui, ao lado. A gente divide todos os valores por 2. O 2 se torna 1, o 3 não é múltiplo de 2, continua 3, e o 4 se torna 2. Agora, mais uma vez por 2, o 2 se torna 1. E o 3? O 3 se torna 1. E nós multiplicamos tudo isso, obtemos 12. Então, o nosso denominador se torna 12, que é o resultado do MMC. Porém, agora, nós temos que descobrir o que é esse x. Qual que é o valor desse x. E para descobrir o valor do x, nós temos a seguinte técnica. Nós pegamos o 12, dividimos pelo denominador e multiplicamos pelo numerador. Então, nós temos 12 vezes 1, vezes 1, que é essa parte aqui. 12, dividido por 2, vezes 5, é essa parte aqui. 12, 12, dividido por 3, vezes 5, é essa parte aqui. 12, dividido por 4, vezes 7, é essa parte aqui. E a gente resolve. Como a gente resolve na escola. Como a gente aprendeu na escola, a soma normal e a divisão. Então, primeiro, é o que está dentro do parênteses. Então, 12 mais 30, mais 20, mais 21. Que dão os mesmos 86 dozeavos. Bom, então, pessoal, aqui a gente observa que nós podemos somar ou subtrair as frações com denominadores diferentes através de dois métodos. Transformando todas as frações em frações equivalentes do mesmo denominador e depois simplificar ou utilizar o método do MMC. Se utilizar o método do MMC, ele dá direto o valor irredutível. Então, não precisa simplificar. Tá legal? Bom, então, nos vemos na nossa próxima aula, a qual terá como tópico potenciação e radiciação. Peço que você curta, comente, compartilhe. Se tem alguma dúvida, se está gostando do curso, escreve aí. Compartilhe o que você está vivendo nos seus estudos para que assim a gente vai conseguir fazer aulas cada vez mais mais focadas nas suas necessidades, mais focadas no que vocês gostam de aprender, gostam de ouvir. Compartilhem também com seus amigos para que eles participem e quem sabe vocês possam estudar juntos. Tá legal? Um abração e até a próxima aula. Tchau. Tchau.